Música Começando a partir de agora mais uma edição do Pantão Policial nesta quinta-feira, finalzinho de semana, chegando Desde já eu agradeço a audiência, abro o programa com a informação de um menor de 14 anos de idade Que foi atreendido pela polícia em um colégio do bairro Vieiras em Jaraguá Ele, esse pivete, estava tentando bater em dois professores É bem diabrado, né? O que falta? Falta uma boa surra talvez em casa, um corretivo, um puxãozinho de orelha E aí que alguém falar que não é verdade, que está se achando o cara, o gostosão, o rei da escola Antigamente aluno sem vergonha e vagabundo ajoelhava no milho e levava reguada Agora vem querer mandar em professor? Se não quer estudar, dá vaga para quem quer, não é mesmo? Escola não tem que educar, é falta de surra, é falta de educação em casa E quando eu digo surra não é judiar, é aquele castiguinho, aquele puxãozinho de orelha que não mata ninguém Tenho certeza que a geração que está me assistindo levou umas boas surras quando era pequeno E hoje em dia são empresários, são engenheiros, são advogados Quantos morreram? Nenhum! Então o aluno foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia Vamos ao vídeo divulgado pelo 14º Batalhão de Polícia Militar A viatura para no sinalheiro na frente, três veículos Dentre os três, dois, dois, que estavam se preparando para realizar um racho Os caras são tão tapados que realizam um racho na frente da viatura Ou não viram, ou estão se fazendo Vamos ver, divulgação da polícia, as imagens na tela do plantão E no momento está em condicional, a possibilidade é 24.06 de 2015 Qual que é a minha turma que está na beinagem? Acabando, vamos abordar o veículo aqui no MIMI da WEG Na turma que está aí atrás Encontre-se 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 41.680 a centavos Mas você ficava junto, né? A polícia foi atrás e abordou Os indivíduos, um ainda por cima, para piorar Era menor de idade Acabou sendo encaminhado para a delegacia de polícia E uma motocicleta que havia sido furtada nas últimas horas Foi recuperada no bairro Estrada Nova Então, que bom, não é mesmo? Que bom Havia um furtado essa moto Uma Honda Falcon 300 Foi recuperada, abandonada no bairro Estrada Nova Mais algumas informações das últimas horas No Jaraguá 84 Um homem de 28 anos de idade acabou preso pela polícia militar Ele teria ameaçado a sua companheira de 45 E tentado estrangulá-la A polícia foi até o local e prendeu o homem e a mulher Foi socorrida Além disso, dois motoristas bêbados e embriagados Foram presos na última madrugada Um em Jaraguá do Sul Que foi denunciado por um outro motorista Que passava pela via E outro em Guaramirinha Realizaram o bafômetro Confirmando a situação de embriaguez Vão ter que pagar as devidas multas Quase R$ 2.000 de multa Fora o carro guinchado Fora ser encaminhado para a delegacia Enfim, toda aquela incomodação Para ver se aprende a não beber e dirigir Tivemos também um caminhoneiro que foi assaltado entre Gaspar e Blumenau Na madrugada de quarta-feira E foi abandonado na tarde de quarta Em um posto de combustíveis Às margens da S-68 Próximo à divisa com Maçanduba No posto Zandoná Então o cara foi abandonado lá A polícia encontrou ele durante a noite Amarrado A carga do caminhão dele Assim como o caminhão foi totalmente levada Uma carga de frangos congelados Mas que bom que o cara não se feriu com maior gravidade Simplesmente botaram na fiorina Largaram lá os bandidos E também uma outra ocorrência Nas últimas horas de destaque Que eu vou trazer para vocês É o seguinte O cidadão chegou na loja da Tim Na loja da Tim do shopping E conseguiu furtar dois iPhones Um 5S e um 5C Solta as imagens para mim Você observa aí Esse cidadão ali Se fingindo de cliente Mas o cara é malandro O cara é sem vergonha Não vale nada Porque daqui a pouco você vai observar Que ele vai fazer o seguinte Ele vai pegar os iPhones Que estão ali sobre a mesa Vai pegar e vai embora Como se não fosse nada Ele já pegou um Aonde está outro Aonde está outro Ele pegou Mas põe a cadeira Ele vai 12 vezes Ele vai pegar a cauda Fugiu E agora o pessoal da loja Está tentando recuperar Os telefones que foram levados Se alguém tiver informação Pode ligar no 190 181 Ou entrar em contato com o pessoal Da loja da Tim do shopping O indivíduo Foi lá Como se não fosse nada Você observa nas imagens Pegou e foi embora Ok? As imagens são da própria Tim Divulgadas aqui Para o Correio do Povo Amanhã tem mais programa Na sexta-feira Eu espero para a sua audiência Te espero por aqui Até lá meu povo Tchau Tchau